Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Presença Elegante. Hoje, nesse programa, temos aqui um militante político, ele faz muito sucesso no YouTube com as suas colocações. Ele bate um papo no YouTube, tem um canal de grande sucesso, o Paulo Ponto. Aê! Paulo Ponto! Muito bem, aplausos pro Paulo Ponto. Você é filho da Lígia, do seu Valdemar? Lígia, Lígia Corpo. Sou filho deles, Valdemar e Lígia Corpo. Pô, seu Valdemar, gente finíssima. Eu trabalhei com a sua mãe aqui, a Lígia, clássico. Ela mandou um grande abraço. Puta, a Lígia é sensacional. Meu, Jacó, você é parecido com o velho. É parecido? É, seu Valdemar, gente boa, cara. O nome dele é Valdemar. Saudade da Lígia. Oi? Só falta o cabelo branco. Sim, gente boa, cara. Ele é muito boa, eu sou muito fã. Ele é bem bravo, viu? Ele é bravo. Não, ele é gente boa. Tá cara legal, teu pai. Pô, manda um abração pra ele. Um cara deu em cima da minha mãe. Seu pai e a tua mãe. É, o cara deu em cima da minha mãe, ele jogou ele escada abaixo. É legal. Tranquilão, né? Não, mas ele é muito gente boa. Ele é um papo bom. Puta, eu adoro a Lígia. A Lígia, seu Valdemar, manda um abraço. Foi muito tempo aqui da Jovem Pô. Dermatologista. Uma grande dermatologista. Excelente. Top, muito no Amaury Junior, eu lembro. Lígia, tal gol. Ela tem uma equipe muito legal. Isso. Botox em todo mundo. Não, ela tem... Manja. Manja, muita coisa. Começou com o Botox aqui. Começou com o Botox aqui. E fazendo sucesso... Gá, graças a Deus, o canal tem crescido. Não tanto quanto deveria crescer, porque ainda falta muita consciência política pro povo. E eles têm que entender que a direita tem razão. E muitas vezes eles não assistem canais de direita pensando que são algum tipo de extremista conspirador maluco. E não vêem que a direita tem razão e a história prova que a direita tem razão o tempo inteiro, né? Sim, se é de direita. Extrema. Direita. Extrema? Extrema. O que é extrema direita? Não tem nada a ver com fascismo. Absolutamente nada a ver com fascismo. Supremacista. Não, nada de supremacismo. Eu vi que você tem extrema direita, você é o extremo da extrema direita. Exatamente. Que é uma criação nova, né? Foi isso que eu li alguma coisa a respeito disso. É, a extrema da extrema direita, né? Você fala que é islamofobista, é isso? Sim, sem dúvida. Isso é contra o islamismo? Completamente contra. Tem um general americano chamado Michael Flynn, do Exército. Ele até é democrata, mas está polêmico do Trump, pra você ter ideia. Ele disse que a islamofobia não faz sentido porque o medo do islam é completamente racional. Diante de tudo que eles têm feito no mundo, ao longo da história, e diante da destruição que eles causam em todos os países onde eles dominam, por exemplo, o Líbano, é a mesma coisa que você fala, você tem cascavel-fobia? Não. Ninguém é maluco de brincar com uma cascavel, né? Nessa pergunta do Samy, o Cogos, o Bolsonaro falou na ONU da cristofobia, e todo mundo fez isso, uma piada, eu queria saber da sua opinião se existe mesmo a cristofobia. Eu queria que o André Marinho estivesse aqui pra imitar um pouco o Bolsonaro aí, tá ok? Imita melhor que eu nessa questão, no tocante, a cristofobia aí. Eu sei imitar super bem também. Mas o Bolsonaro acertou, e ele foi bem corajoso, não concordo com tudo que ele faz, mas na ONU ele foi corajoso em falar nisso, porque é um problema que aflige o mundo inteiro, e tá na Bíblia que nós, cristãos, seremos perseguidos. Então é o que Cristo falou que ia acontecer. Você vê, por exemplo, na Arábia Saudita, na China, na Coreia do Norte, principalmente nos países comunistas, os cristãos são proibidos de exercer a sua fé, não tem liberdade de culto. Eu vi até uma história de um soldado norte-coreano que entrou na casa de um cidadão que foi denunciado pelo vizinho, e achou uma Bíblia escondida. E lá é pena de morte se tem uma Bíblia. Como o soldado também era cristão, ele falou, esconde essa Bíblia aí, né? Então foi um exemplo de desobediência civil. Agora, a cristofobia tá acontecendo no mundo inteiro. As igrejas estão sendo dessacralizadas na Europa Ocidental, na Holanda, na França. E não é só perseguição física, matança de cristãos, que lamentavelmente ocorre no Oriente Médio. Os cristãos cópitas são massacrados no Egito, os marionitas são massacrados no Líbano. Mas é também a ridicularização do cristão. A hora que o cristão quer exercer o seu direito como cidadão, não, vamos fazer então uma lei contra o aborto, etc. Que é o que os cristãos defendem, eles têm direito de expor a sua opinião. O argumento da esquerda é sempre, não, o Estado é laico, o cristão tem que calar a boca. Então, Estado laico, em outras palavras, é um Estado ateu, anticristão. É um ateísmo de Estado disfarçado de discurso politicamente correto, né? Mas é extremismo pros dois lados, vamos dizer assim. Aí seria o extremo da esquerda, né? Querendo essa supremacia. Quer dizer, você pode pegar a extrema direita, pode acabar se encontrando com a extrema esquerda, né? Quer dizer, nesse sentido. Porque quando você fala em fascismo... Hitler, por exemplo. Hitler, etc. e tal, fala que é de direita. Não é, pelo amor de Deus. Mas não é, é verdade. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, Paulo. O que você falou, baseado no que você falou. Exatamente, doutor Cozinha. É, baseado no que você falou. Você acha que a nossa sociedade, a sociedade ocidental, cristão, ocidental, judaico, cristã, ocidental, você acha que há uma decadência? E você acha, por que que há essa decadência? É a ciência, é o iluminismo que fez com que a gente não tivesse, e essas religiões, elas continuam se mantendo, o islamismo, ele continua se mantendo o islamismo. E aqui, a nossa, a nossa sociedade, ela partiu pra um outro lado. Você acha que esse que é o, é esse, é aí que tá a chave disso que você tava falando? É exatamente. A sociedade ocidental perdeu o sentido da transcendência. Enquanto que o islã, e o Papa João Paulo II já falava isso, o islã, eles continuam com a sua fé inabalável, ainda que seja uma fé desordenada, fanática, ainda que seja uma seita política com uma roupagem religiosa, eles continuam mantendo as mesmas tradições que eles mantêm desde o século VII, enquanto que o Ocidente não. Então, eu tenho um pensador que eu gosto muito, que chama Eric Von Ledin. Ele falou, a sociedade ocidental, cristã, foi construída em cima da religião católica e em cima da monarquia, e ela tá se esfacelando por causa da república, democrática principalmente, e do laicismo. Então, enquanto nós estamos aqui brincando no Ocidente, ah, é multiculturalismo, diversidade, democracia, o islã tá fazendo o quê? Tá fazendo o seu expansionismo que eles sempre pregaram, com várias táticas, não só demográficas, né? Enquanto nós estamos sendo pai de pet aqui, eles têm oito, dez filhos. Então, mas isso aí não é o geral do islã. Isso. Não é uma coisa assim, tudo bem, tem grupos radicais, tem terrorismo, tem uma série de coisas, o estado islâmico, é óbvio isso aí, mas também não é toda... Na mesma caixa, se é tudo na mesma caixa, porque o livro é uma interpretação, os caras lêem o livro, né, que é sagrado e cada um interpreta de uma forma, mas nem todos interpretam dessa forma com o terrorismo. Você acha que todo islã, o muçulmano não tem também a religião que deve ser respeitada, na sua opinião? Não é que não existem muçulmanos que sejam boas pessoas, mas aí eu digo o seguinte, esses muçulmanos que são boas pessoas, são maus muçulmanos. Assim como um cristão mau, um cristão que pratica o mal, é um mau cristão. Por quê? Porque depende do que cada um prega. Tem um professor que é o maior especialista em islã do mundo, que eu considero, Robert Spencer, ele fala, bom, pra você avaliar se uma religião é boa ou não, veja o que prega o seu líder. O que prega Jesus Cristo? Prega o amor, a caridade, a justiça. E o que pregava Maomé? Degolar o infiel. Não, mas isso é interpretação. Não é interpretação, isso está no Corão, isso está no Hadith. O islã tem uma doutrina de abrogação, onde tudo que os imãs falam vai sendo acrescentado, ao contrário do dogmatismo cristão, que vai desqualificando aquilo que contraria a dogmática. Então o islã, ele é sempre instrumentalizado politicamente, de acordo com os tempos. Hoje nós vivemos em tempos em que eles pagam de coitadinhos. Não, a gente vive em países ocidental, na Europa, onde tem essa realidade. Aqui no Brasil também tem uma comunidade muito forte, onde o cara tem a religião dele, ele não pensa dessa forma que você está falando. Você está generalizando. Não, não é uma questão de generalizar. Não estou falando que todos os indivíduos muçulmanos são ruins. Eu estou falando que o islã tem uma tática chamada taquia. A taquia, ela prega o esconder da real doutrina islâmica para parecer que eles são moderados, pacíficos, e na realidade não são. Então, tem um vídeo do Ben Shapiro, que é um cara muito bom. O Ben Shapiro é americano. Isso, o Ben Shapiro é excelente. Daily News. Então ele mostrou ali as pesquisas nos países islâmicos, perguntando para os islâmicos moderados o que eles pensam sobre apedrejar a mulher adulta, a maioria apoia. O que eles pensam sobre matar homossexuais, a maioria apoia. O que eles pensam sobre transformar o mundo num califado mundial, a maioria apoia. Isso é o islã. Isso não é uma vertente do islã, isso é o islã. Aí tem aquele cara que te mata e tem aquele cara que fala, ó, melhor você seguir o islã, ou pelo menos ficar de boa aí, senão ele te mata. Esse é o moderado. Eu acho que é uma interpretação só com todo o maior respeito. Inclusive do Ben Shapiro. Você entende do islã, Júlio? Não, eu entendo pouco, mas como a Torá, como qualquer livro sagrado, a própria Bíblia que tem o Velho e o Novo Testamento, ele é interpretado diferente para as outras religiões, para o judeu e para o católico. Mas a religião católica não dá margem à livre interpretação. A livre interpretação é uma heresia protestante. Mas é uma livre interpretação sua, de um livro que você leu de alguém que você citou, porque você não conhece a religião. Então, mas a interpretação da Bíblia tem que se dar à luz do magistério da igreja. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer a vertente Paulo Cogos da Bíblia. Isso seria uma heresia. Eu estaria sendo um sismático. Então, mas a própria interpretação não é. De Malmé, como você está colocando, não é assim unânime. Tanto que você falou que a maioria, e a outra, o 40% que seja... Não, eles têm várias vertentes. Tem, por exemplo, o xiita e o sunita. O sunita, é. Eles têm discussões que é o homem da lista, o cara que tem o pensamento. Inclusive, a ortodoxia tem em todas as religiões. Mas você vê que o sunita, ele é mais... Na própria católica, inclusive. Sim, mas o sunita, ele é mais radical que o xiita. Então, mas eu acho... Mas o que eles vão fazer conosco? Pôs numa caixa só. Então, eu sei, mas sem julgar a religião. Eu acho que a nossa sociedade, da religião, a religião, ela perdeu no iluminismo, na ciência. É aí que está o negócio. Hoje em dia, o cristão é meio alacarte, a religião. E o cara continua, essa religião, o islã, ele continua mantendo... Forte. Ele continua mantendo o dogma. É a força do dogma. Isso, é a força do dogma. É a força do dogma. Aqui ficou assim... Ficou meio que... O que abriu foi para esse relativismo todo. Ou seja, não tem divisão. Menino é menino, menina é menina. Você pode fazer qualquer coisa. Binário. É binário. Não binário. Nós vamos fazer a plateia de binários. Não binário. É não binário. Eu sou binário. Pode tudo. Esse relativismo... Mas vamos mudar desse assunto. Você viu um candidato ao vereador em Minas? Não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas ele fala, vote no candidate. É, é. É o inimile. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Paulo. Você fala com muita segurança, com muita... Você deve ser um cara que estuda bastante. Sim. Que lê bastante. E você é um cara que é um militante político, me parece. Eu não conhecia você. Eu sei que você faz sucesso e tal. Às vezes os caras falam aqui no... No chat. É, no chat e tal. Quando é que você... Quando é que você... Começou. Começou a ter um interesse político sobre esses assuntos, né? Geopolítica. Quando pintou isso em você? Bom, se for para voltar bem lá atrás, o meu avô, ele me deu uma espécie de homeschooling quando eu era pequeno. Que foi quando eu realmente aprendi as coisas. A escola só estragou, né? E um dia, quando eu tinha 10 anos, eu cheguei entusiasmado. Falei para o meu avô... Você viu as campanhas para prefeito, não sei o que, as musiquinhas, né? O meu avô ficou sério e falou... Paulinho... Ele me chamava de Paulinho. Vou te falar uma coisa para o resto da sua vida. Todos os políticos são os prostitutos. Aí aquilo calou fundo. Mas aí, como eu disse, a escola estragou. Eu sempre fui de direita, nunca fui esquerdista. Mas eu defendia aquela coisa neocon, né? Aquele neoconservadorismo. Cheguei até a gostar de ditadura militar. Aí eu fui servir o exército, né? Fui CPOR. Aliás, quero mandar um abraço aí para a turma 65 anos da Força Pensionária Brasileira. Selva! E aí, lá no exército, eu sempre gostei de defesa nacional. Para mim, a única coisa que... Quando eu defendia a existência de um governo, antes de ser anarquista... Bom, a única função do governo é essa, né? Defender fronteira e matar bandido. Não tem por que ele fazer outra coisa da vida. Cantar o hino e ter uma língua. Tá bom. O pessoal fala em cascar batata e... É piada interna isso. Só que é o seguinte. Dentro do exército tem muita burocracia. Tem gente que não tem capacidade de estar usando todas as estrelas que tem. E aí eu falei, bom, isso aqui talvez fosse melhor gerido pela iniciativa privada. Mas eu ainda não tinha uma fundamentação econômica dessa teoria anarcocapitalista. Aí eu fui fazer o INSPER, né? E nas aulas de economia, era uma economia matemática. Que o Samidana gosta, né? Só que aquilo não fazia sentido pra mim, sabe? Chegou um dia que o professor começou a dar aula e ele calculou o valor da vida humana em 300 mil dólares. Ele calculou quanto o cara ia pagar de imposto, trouxe o valor presente, calculou os gastos com saúde pública e chegou à conclusão que a vida humana valia 300 mil dólares. Eu falei, isso não faz o menor sentido. Você falar que o sujeito tem uma função demanda dentro da cabeça dele, como se ele fosse um robô, também não faz sentido. Aí eu caí na escola austríaca de economia. Aí eu me apaixonei, né? Li Mises, li Rothbard. Aliás, quem quiser saber mais, tem o Instituto Rothbard. Tem muito artigo ali. Tem recomendações de leitura. Aí eu falei, bom, é isso. E aquilo batia com a minha natureza anárquica. E qual que é? O que que... Qual que é essa... O que que bateu? É, o que que é natureza anárquica? Então, a escola austríaca de economia, principalmente na tradição do Mises, não é uma escola com juízo de valor. Eles não vão te falar o que é bom, o que é ruim, o que é moral, o que é imoral, né? Que o Mises chamava isso de Wertfreiheit, a neutralidade axiológica. Eles vão te falar, a partir de axiomas auto-evidentes, o que vai acontecer consequencialmente na economia conforme as medidas que foram sendo tomadas. Por exemplo, eu posso ser um sujeito mau que odeia pobre. Então, eu vou defender um aumento do salário mínimo pra deixar os pobres desempregados. Então, eu não tô falando se o salário mínimo é bom ou ruim. Tô falando que ele vai causar desemprego. Então, a escola austríaca de economia parte desses axiomas auto-evidentes. Por exemplo, o homem age. Se você falar que o homem não age, você já tá agindo. Então, é uma contradição. E, a partir disso, a escola austríaca vai construindo a sua fundamentação teórica e ela vai dizer quais intervenções do governo na economia vão gerar o quê, né? E, de forma praticamente invariável, as intervenções na economia são péssimas. Os monopólios são sempre péssimos. Os monopólios são definidos como uma reserva de mercado. O governo, artificialmente, se coloca como o único ofertante de certos serviços. E isso vale... Isso é uma lei universal. Monopólios são ruins. Isso vale pro monopólio de petróleo, né? Você vê a Petrobras dando prejuízo, tendo corrupção. E isso vale pra defesa e justiça. Então, a conclusão final é que tudo isso deveria ser provido por meios mercadológicos também. Inclusive, a defesa e a justiça. Mas é anarquia total, né? Não é total, porque existe o respeito à lei da propriedade privada. Não é aqueles anarquistas de esquerda. Então, mas me fala uma coisa. Por exemplo, a direita. O que você defende no teu pensamento? O que você deve dar? Três... Argumentos. Três coisas que você defende. Que são forças à direita. Isso. Dá o... O que é? Família... Tripé. Um tripé, né? Três alicerces. Primeiro seria o direito natural. O direito emana da natureza das coisas. Não tenho direito ou deixo de ter porque um político safado foi lá e escreveu um papel. Esse direito me foi dado por Deus. Eu acredito nisso como católico. Mas mesmo que eu fosse ateu, eu poderia dizer que é da natureza humana possuir direito à propriedade privada, é intuitivo não matar e não roubar, né? Os dez mandamentos. O Milor Fernandes falava, tem um monte de biblioteca de direito e pouco melhorou os dez mandamentos. Então, esse direito natural precede a vontade da população, o voto, e precede a vontade dos príncipes. Eles estão lá pra se submeterem a essa lei. E quando Jesus fala, dai a César o que é de César, ele não tá falando pra pagar imposto. Ele tá falando que César é a mesma porcaria que eu. Um mortal que tem que se submeter a Deus. E é natural do ser humano que ele ia ter a mão no do outro, né? É, então, aí que tá. Mas isso é um resultado de uma desordem, de um desequilíbrio antropológico. Mas é natural, porque assim, o que a gente sabe é que o ser humano, é por isso que vem essa questão de você querer limitar o que é teu e o que não é teu, porque é natural do ser humano querer pegar o do outro, ver que o outro tem mais, querer... Vem essa ideia, né? Exatamente. A ganância. A ganância e a mentira é tida como uma evolução biológica. Ou seja, até que ele é animal que se camufla, ele tá mentindo. Pra quê? Pra te pegar. Entendeu? Então, assim, é tido isso. Então, assim, como é que é visto isso? Porque você tá falando do princípio naturalista, né? Como é que é visto isso dentro do princípio naturalista? Quer dizer, como é que isso é... Qual que é a ótica de vocês? Olha, tem um pensador, se não me engano, foi o Menken. Posso estar errado. Mas ele disse, se os homens fossem todos bons, não precisaria ter governo. Se os homens são maus, tem essa ganância, não se atreva a ter um governo. Porque aí nós estamos colocando uma classe de pessoas, os governantes, acima de qualquer segurança jurídica que pudesse haver. Por isso que tem que ter uma instituição jurídica que seja transcendente, que esteja acima de qualquer instituição política criada pelo homem. Daí a necessidade de uma lei natural anterior à lei humana. Eu tenho uma pergunta... Eu posso fazer um break? Eu posso fazer um break? Porque eu tô atrasadíssimo. O papo tá muito bom. Depois da pergunta do Sam, tem várias... Depois da pergunta do Sam, tem muita pergunta, mande também, arroba o programa Pânico. O papo é bom, o moleque é bom. Você é molecão, né? Que idade você tem? Posso perguntar a sua idade ou não? Pode, pode. Se você é minha mãe, ela não deixava. Um beijo, Lívia. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho. O Instagram dele é paulo.cogos com K. Você que tá no rádio aí é paulo.cogos. E ele tá lá nas redes sociais, no Twitter e tal. A gente tá conversando com ele, mande sua pergunta. Já já tem mais perguntas aqui. Já já tem mais. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. O papo está muito bom. Hoje temos aqui o paulo.cogos. Paulo.cogos é no Instagram. Pra você ir cogos com K. Pra você quiser seguir, acompanhar o trabalho dele. É um cara que estuda bastante, tem as opiniões, dá as suas opiniões no YouTube. Tem os seguidores, tal, nisso aqui. E tá aqui conversando com a gente. Vocês têm perguntas? Samidana. Samidana tinha uma pergunta no break. É o seguinte. Primeiro um beijo pra Lívia Cogos. Ela tá aqui no chat. Tá aí no chat? Tá no chat. Um beijo pra mamãe também. Tá doando dinheiro aqui no chat. O Delari tá feliz da vida. Já deu uns 500 reais. Não doa não, Lívia. Atenção, Lívia. Não doa não. Não doa não. Não doa pro Delari, não. Não doa pro Constantino que ele tá precisando. Doa pro Constantino. Constantino agora tá com o chat. Ele tem lá. Tá superchat. Superchat do Constantino. Doa pra ele que ele tá precisando. Ele tá precisando. Então doa pro... Doa aqui não. Pra quem não sabe, a Lívia é uma das maiores dermatologias. Atende a alta sociedade e é justamente isso. Ela atende o Maluf, atende o Dória, atende o Temer. Inclusive, que eu saiba, eu tenho uma certa proximidade de frequentar a casa de um de o outro. E até onde eu sei, aí você também me fala se eu tô errado, você mora com a sua mãe e com o seu pai. É Maurício. Como que fica a situação de essas pessoas que... O Dória você chamou de neonazista, depois você pediu desculpa, depois tirou o vídeo. Você falou que tava em vias de ser preso pra as pessoas rezarem por você. Como que fica isso? Porque eles frequentam a sua casa, né? Você se esconde, você não vai. No quarto. Não, é que tá. Tem amizade que terminam. Tem amizade que terminam. Vai pro calabouço. Vai, acabou. Nós temos um compromisso com a justiça e com a verdade. Não podemos ser amigo de quem não tem. Maluf não é mais amigo, nem Temer, nem Dória. Não sei, aí... Não sei. Eu sei que eu conheço a Marcela Temer. Ela foi muito gente boa comigo, tem uma foto com ela, ela é bem bonita, né? Imagino. Então, até brinquei, né? Que se o Temer bobear, acabar na prisão... Estamos aí, né? Impossível. Estamos aí. Tá na área, tá na pista. Estamos aí, né, Paulo? Tá na área, se derrubar, é pênalti. E o Constantino não tá com seguro-desemprego? Quem? Constantino não tá com seguro-desemprego, não? Não, o Constantino tá lá. Ontem ele tava no chat dele lá, com bastante audiência. Ele tá lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. É esse negócio que você tem porque, por exemplo, que nem a gente... Às vezes a gente fala, não... Ah, perdeu uma amizade por uma opinião. Não é opinião. Hã? É o que as pessoas fazem. Não é questão de opinião. Eu tenho amigo que não concorda nem um pouco comigo. Ultimamente eu tenho deletado da minha lista de amizade tudo que é petista, esquerdista, globalista, abortista. Não dá pra ter amizade com essa pessoa, né? Você acha que não tem jeito? É muito difícil. Eu já dou um desconto se for uma comunistinha bonitinha, né? Você canta aquela música, né? Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer Que eu acho que o vermelho fica tão bem em você Aí vale tudo. Aí tá valendo tudo. Que você abra uma exceção E me dê a propriedade privada do seu coração É do Vitrólis essa, né? Nossa, que lindo. Gatinha comunista. E daí se ela puxar dessa, ela não vai puxar um baseadinho assim mesmo. Você tem pergunta? Aí começa a ficar incompatível, né? O Alba vai fazer uma pergunta. O Alba quero saber. Então, eu quero saber de você Como você explicaria o anarcocapitalismo? Como ele funcionaria? Se você acredita, porque se você colocasse tudo da propriedade privada Seria praticamente uma propriedade privada Cedendo tudo da propriedade privada Você vê, fazendo uma relação com as redes sociais de hoje Que são propriedade privada e que tem o seu viés E acabam interferindo em muita coisa, Anu Como você vê isso? Primeiro que as redes sociais não são uma propriedade privada plena, né? Elas violam muitos dos preceitos do direito Ao expor a privacidade dos seus usuários E elas trabalham em conluio com governos Por exemplo, todo mundo viu aquela foto do Mark Zuckerberg com a Angela Merkel Quando Angela Merkel mandou Zuckerberg censurar todo mundo Que falasse contra a política de fronteiras abertas Que está destruindo a Alemanha e está destruindo a Europa também Agora, como o anarcocapitalismo funcionaria? Eu diria que a palavra funcionaria não é a melhor para ser aplicada Porque antes de perguntar como as coisas funcionariam Nós perguntamos o que é certo e o que é errado Essa é a base do anarcocapitalismo Então, é como você vê uma plantação de algodão E tem os escravos colhendo algodão E eu falo, eu sou contra a escravidão Por motivos morais E como funcionaria uma plantação de algodão sem os escravos? Eu não sei Isso quem vai descobrir são os empreendedores do setor de algodão Mas, por regra, a escravidão tem que ser proibida porque ela é imoral Então o anarcocapitalismo seria nesse sentido Como vai funcionar? Vai depender das particularidades locais Isso é um outro pilar importante do anarcocapitalismo Que é o localismo Cada comunidade, cada cultura tem as suas particularidades E quando existe um Estado Um estamento que se impõe em cima delas A tendência é eliminar as culturas locais E abrir caminho pra um globalismo O Ludwig von Mises Que nem era um conservador Ele tava mais pro lado liberal Mesmo ele falava da importância De se manter uma cultura comum Como forma da população se identificar com o seu próximo E criar uma civilização harmônica Os conflitos emergem quando existe Uma coisa imposta aos outros Quando você perde o equilíbrio dos iguais Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você O próprio Rousseau, que era um esquerdopata E defensor da democracia Falava que a democracia não podia se estender muito geograficamente Porque não ia rolar Não tem jeito Exatamente Só em pequenos grupos Agora vou perguntar uma coisa pra você Se você for pensar bem A grande treta hoje tá na Europa A treta Você vê na França Tá complicada a situação da Europa Como é que você acha que os caras vão sair desse nó? Olha, é difícil Porque as soluções que realmente funcionariam Elas não teriam capital político Pra serem colocadas em prática Eu vou falar uma coisa bem politicamente incorreta aqui Não, cuidado Não, não, não Não se empolga Não se empolga Não se empolga Normalmente a gente não pode se empolgar muito Segura onda aí A gente não pode se empolgar Mas deixa o cara falar Da palavra da boca Não, fica na sua Não, o cara quer falar Não, não Eu apoio Eu sou um cara que eu prezo Eu prezo Não é a democracia? Pela liberdade total das pessoas E prezo todas as ideias Mas eu acho que algumas coisas a gente Menos processos Nesse momento tem que ficar menos Mas você fala o que você quiser É que eu brinco que a Europa precisa De cruzadas nos dois sentidos No sentido militar e no sentido sexual Sexual É com a taxa de natalidade Sim Os europeus estão tendo poucos filhos Sim E não estão reagindo ao fato de serem invadidos Então Eu defendo as cruzadas nos dois sentidos O que foi a cruzada? O que foi as cruzadas? Não, calma O cara defende as cruzadas Eu quero muito entender Não, pera Eu vou indicar pra vocês aqui uma série É uma série dinamarquesa Chama Os Caminhos do Senhor É isso que a gente tava falando Da decadência da sociedade ocidental É dinamarquesa É boa É no Netflix Chama Os Caminhos do Senhor É um pastor protestante Luterano Que ele tem uma família É ficção Mas é bem em cima desse negócio Dos islâmicos Lá na Dinamarca É bem bacana essa série Dez episódios Nos Caminhos do Senhor Quem quiser assistir Uma série bacana Não é muito badalada Mas é boa É sobre esse assunto É sobre esse assunto É uma família Onde o pai é pastor protestante E tem todo esse É boa essa série Mas quando a monarquia Se liga com a religião Às vezes não dá errado O que você acha da inquisição Por exemplo Você como católico Então aí nós temos que separar as coisas Existiu a inquisição medieval Que era boa Que ela trouxe avanços jurídicos O que era decidido em luta Em combate Passou a ser decidido Decidido por pilares sólidos O devido processo da lei A ampla defesa O habeas corpus Tudo isso são avanços Que a inquisição medieval trouxe E a inquisição medieval Surgiu justamente Para frear o abuso De poder dos monarcas Então quando o sacro imperador Romano germânico Queria pegar as terras De todo mundo Que era inimigo dele Ele acusava de heresia Então a igreja Para frear Esse abuso Disse não Só a igreja pode julgar Se alguém é herége ou não Não o sacro imperador Então foi uma submissão Do poder político À autoridade eclesiástica Agora Quem aplicava a pena Para o herége Era o Estado Então aquela coisa de queimar Era o Estado que aplicava A igreja julgava O tribunal da inquisição O tribunal julgava Se o sujeito era herége ou não E o objetivo não era punir De antemão O objetivo era converter o herége E se não dava certo Ele continuava espalhando As suas heresias Aí a autoridade secular Tomava suas providências E você é a favor De converter um herége? Sim, para salvar a alma dele Mas eu não sou a favor De matá-lo Mas aí que está O estamento Mas o que você está falando É uma guerra então Não, não é uma guerra Eu sou a favor de convencê-lo Justamente mostrando Não teve apoio da igreja Também político e religioso Do tribunal da inquisição Não se queimava as pessoas As pessoas não saíram Não, aí que está Com quem você está lidando? Você está lidando com A monarquia que existia na época O que a igreja podia fazer? Podia tomar para si O papel de julgar Se alguém herége ou não Para que os príncipes Não acusassem todo mundo De heresia Então foi um avanço Ah, entendi O que você está querendo dizer Porque foi assim mesmo Que os templários caíram Porque foi Felipe o Belo Que resolveu Criar aquele boato Que os templários eram hereges E acabaram com os templários Porque queimou o filme dos templários Não foi isso? Exatamente Foi Felipe o Cavaleiro Foi Felipe o Cavaleiro O Belo O Belo, né? Era Felipe o Belo Então o que ele fez? Os caras foram os templários Os caras Daqui a pouco vão estar discutindo Cavaleiros Porque os caras Ele devia muito preguiça Ele estava quebrado Daí ele criou A maçonaria Qual o próximo Tempo? A maçonaria Mas isso aí é perigosíssimo Isso aí é perigosíssimo A maçonaria? A maçonaria Estamos lidando com forças Muito poderosas Sério? O lado negro da força Basicamente isso Mas não é muita conspiração Eu não entendi não Bom, diante de tudo Que nós estamos vendo Eu acho que conspiração É achar que não existe nada Por trás Vejam, por exemplo Falando da própria Europa O único problema da Europa Não é o Islã Existem outros Por exemplo A ditadura monetária É que se estabeleceu com o euro A unificação monetária Pra mim Essa é uma das maiores tragédias Que se abate sobre a Europa É, mas não deu certo É um quarto reit A Alemanha domina Todos os outros países Pela dívida E pela inflação Pela grana Pela grana E os templários Tinha solução pra isso Eles foram os primeiros Banqueiros do mundo Que trabalhavam com ouro Banqueiros mesmo Exatamente Então tinha que acabar com o euro Primeira coisa Pra fazer na Europa E era o exército de Cristo Quer dizer Eles eram Militari cristianos Mas a comunidade Não deu certo Foi uma tentativa Eles tentam se manter lá Ter um mercado Eu espero que o euro Se esfacele E que os países Voltem a operar Com suas moedas locais De preferência Lastradas em ouro Então o Brexit Que eu achei maravilhoso Que tenha acontecido Já é um passo Eu espero que a partir disso Você tenha o Brexit Tenha Saída de todo mundo O Cogos Então o que você está falando É exatamente a favor Daquela coisa Das menores comunidades Voltarem a ter suas traduções E viverem em mais harmonia Tribos Pequenas tribos Pequenas tribos Ah não sei não Viu Cogos Eu não O que você acha O que você acha Mais harmônicas Estamos loucos De lá Sim Isso não significaria Um atomismo Um isolamento Um isolacionismo Pelo contrário Nenhuma comunidade pequena Pode se dar o luxo Por exemplo De ter uma política econômica Protecionista Se eu fechar minha casa Ao comércio externo Eu morro de fome Não sei produzir comida Então você acha Que a globalização É um negócio Que tende a Ruim Foi pra vala Essa globalização Num sentido Cultural Num sentido De criação De instituições Econômicas Que intervenham Nos países Como o FMI É péssimo O arcebispo Viganó Falou do perigo Que existe Em relação Ao grande Resete mundial E o FMI Eles vão tomar O dinheiro De todo mundo Mediante a inflação E distribuir Conforme A obediência As regras Que eles impuserem Então ó Vocês vão tomar Tudo vacina obrigatória Vão fazer lockdown Senão não devolvo Dinheiro que eu roubei De vocês É o que o FMI Vai fazer E isso vai fazer Com que tenha Uma concentração De capital No mundo inteiro Vai matar As pequenas empresas E o mundo Vai virar Um monte de oligopólios Corporativistas Ligados ao governo mundial Você tá bem otimista Viu Tá brincando Vamos almoçar Um já tarde Leva ele pra granja Pra você passar Eu sou pessimista Adota Do que Bom eu queria agradecer Paulo Eu espero que você volte Aqui pra gente Trocar mais ideia Eu gostei muito Foi muito legal O papo com você Nem falamos Gostei muito Nossas conversas Nem conversamos muito O papo é bom Eu vou passar aqui O seu Instagram Pra as pessoas Acompanharem lá O canal seu No Youtube É Arroba Paulo.cogos Estou atirando com uma M60 Estou assim Sério mesmo? Estou assim Você também é da Turma do Alba É Turma do Alba O Alex Silva É O Alex Silva Ah é Mandar um abraço pra Alex Silva O ucranizador Ucranizador É O ucranizador E eu tenho um Twitter Que eu não posso Divulgar o nome Porque eu fui expulso Sete vezes do Twitter Ah é Sério? É Então Tá na Darknet Na começão Deep Web Tá na Deep Net Tá na sétima camada Da Deep Web Muito bem Estamos aqui Com o Paulo Cogos Um papo muito bom O Instagram dele é Arroba Paulo.cogos Pra você seguir E tem também o canal dele No Youtube Que é Youtube.com Barra Paulo Cogos Twitter Arroba Ocidente F Ocidente em Fúria Ocidente em Fúria Ocidente F Então a gente volta Daqui a pouquinho aqui Pra dizer tchau Né Delar Hoje é sexta-feira Valeu Obrigado Obrigado